O estado incondicionado de ser só pode se manifestar quando a mente se encontra silenciosa, livre da mecanicidade de seu fluxo, portanto, quando está lúcida. A mecanicidade do fluxo não solicitado da condicionadamente adquirida obscurece a percepção do estado incondicionado de ser. A imatura e adulterante identificação com o conteúdo da mecanicidade do fluxo não solicitado só pode ser detida pelo amadurecimento da observação passiva não reativa. A única ação que protifica o indivíduo para a percepção plena de sua exata natureza incondicionada é o amadurecimento da capacidade de observação passiva não reativa. A capacidade de identificação sem reação é a ferramenta mais poderosa para o restabelecimento do equilíbrio mental e emocional, para a recuperação da capacidade de genuína comunhão, tanto com si mesmo como com tudo que é. A única coisa necessária para que o indivíduo se prontifique para que se dê a manifestação de sua exata natureza incondicionada é o amadurecimento da capacidade de observação passiva não reativa. Com o amadurecimento pleno da capacidade de observação passiva não reativa, não é mais possível a manifestação de qualquer forma de conflito, nenhum tipo de sofrimento, nenhuma forma de apego, nenhuma identificação com qualquer padrão de comportamento obsessivo compulsivo. O importante é alcançar aquele estado em que a observação pega de imediato toda a manifestação do fluxo, seja ele de pensamentos, de emoções, sensações ou mesmo sintomas psicosomáticos, sem que ocorra qualquer inquietude reativa diante do que é observado. O indivíduo não tem o poder de afastar os pensamentos de sua mente, quando ele pensa em afastá-los, já está envolvido pelo pensamento de afastá-los, ele se identificou com esse pensamento. O máximo que o indivíduo pode fazer é observá-los enquanto se mantém em seu fluxo não solicitado. O indivíduo pode tentar o quanto quiser, pode ficar sentado por dias, meses e anos, mas por meio de qualquer cálculo autocentrado, por meio do esforço pessoal, ele não tem como alcançar um estado em que o pensamento cessa perpetuamente. Tentar isso é só mais um condicionamento adquirido de alguma escola espiritualista, condicionamento esse que não liberta de modo algum a mente de seu fluxo mecânico e condicionado. O próprio desejo de permanecer em um estado perpétuo de não pensar já é uma forma de pensamento que sustenta a pensamentose. Desejar ou findar do desejo para que não ocorra a oscilação da mente já é uma forma de oscilação da mente. É um desejo que só causa desgaste de energia, frustração e inquietação. Se apegar à ideia de silêncio já é uma forma de ruído, uma forma de condicionamento que sustenta a mente inquieta. Quando o indivíduo se interessa pelo desejo de interromper o interesse pelo fluxo dos pensamentos, esse próprio interesse, que é desejo, que é pensamento, em si mesmo sustenta o fluxo de pensamentos, ainda que esses pensamentos tenham como propósito deter os pensamentos. Essa ilusão, esse ciclo vicioso, precisa se tornar claro para o indivíduo. O indivíduo não tem como abandonar todo o conhecimento que adquiriu até aqui, mas ele pode observar como esse conhecimento influencia de imediato tudo o que ocorre em si mesmo, bem como ao seu redor. Identificar o movimento de tudo o que ele experimentou, ouviu, leu, assistiu, e não se deixar condicionar por tal conteúdo é que lhe prontifica para o alcance de uma percepção depurada da adulteração da carga psicológica adquirida. Na liberação de toda identificação com o que surge da mecanicidade do fluxo, ocorre uma qualidade de prontificação para que o indivíduo possa ter a suprema percepção da realidade, ou seja, a percepção depurada da adulteração de tudo o que lhe é conhecido, de tudo que é carga de seu fundo psicológico. A imatura identificação com o fluxo do mental e do emocional é que causa todo tipo de inquietude, conflito, confusão, sofrimento, apego e compulsão. É essa imatura identificação que mantém o indivíduo como um adicto da pensamentose e seus consequentes padrões neuróticos de comportamento obsessivo compulsivo. A observação precisa amadurecer ao ponto em que seja capaz de não deixar escapar a percepção de qualquer conteúdo do fluxo, sem que ocorra a identificação imatura com o que é percebido. Quanto mais amadurece essa capacidade de percepção, mais o indivíduo vai se apercebendo dos hiatos de pensamentos e emoções que começam a surgir devido ao estado de atenção sem tensão. Praticar o condicionamento adquirido de algumas escolas de que o indivíduo tem a capacidade de simplesmente largar os pensamentos e apenas ser é um condicionamento que só tem produzido mais ilusão e frustração. O indivíduo pode tentar isso por uma vida inteira e permanecerá condicionado por uma doação psicológica de terceiros que o mantém na roda da ilusão. Perceber a impotência de transcendência do fluxo dos pensamentos é o primeiro e mais necessário passo no processo de descondicionamento. Essa ideia de largar os pensamentos e apenas ser é apenas mais um dos imaturos impulsos emotivos reativos escapistas. É uma forma de fuga que sustenta a estrutura calculista. Seja se condicionar a se libertar de pensamentos indesejados ou se condicionar na concentração em um único pensamento, é uma forma de condicionamento que sustenta a mente condicionada. Os pensamentos nunca foram os nossos inimigos, mas sim a imatura e neurótica identificação com os mesmos. Estando livres da identificação com o fluxo não solicitado dos mesmos, a quietude começa a se instalar de modo natural. Toda adulteração da percepção da incondicionada realidade se encontra na imatura identificação. A manifestação plena do estado incondicionado de ser não pode ser condicionada por qualquer ação ou não ação consciente. Se não temos poder nem mesmo diante do fluxo do pensamento condicionado, como poderíamos ter poder sobre o estado incondicionado de ser? Portanto, o que chamam de autorrealização é uma ilusão, é um condicionamento. O que chamam de autorrealização, na verdade, é mais uma ego-realização que não leva a nada. A autorrealização é a suprema forma de condicionamento e a mais difícil de ser percebida como ilusão. Não há como se manifestar a pureza da mente enquanto nela se abriga essa forma de supremo condicionamento, que é o pensamento do esforço pessoal para a autorrealização. O que chamam de autorrealização é uma ilusão, é um condicionamento do esforço pessoal para a autorrealização.